Música Telespetadores, relaciono com a eleição presidencial hoje, no início da Comissão Nacional de Eleição no dar órgão fiscalizador o de ralo fiscalização da eleição presidencial de Danê, marcando a presença e a estúdio de Yemen, presidente de CNE, Zé Beló. Olá, Diego. Olá, Diego. Diego, presidente. Hoje, antes de ir à introdução, dia em que o povo foi o voto para o presidente Sira, nós vamos a eleição presidencial. O órgão fiscalizador, onde a fiscalização não vai ser o de ralo? Sim, obrigado pela tempo. Há um ano, em geral, eleição não vai estar em Haraê, que é a participação, ele é cidadão, ele é torcida, o máximo da vez, e a território de Lanatoma. E, em geral, ele é a situação lá o calma, lá o dia, e agradecemos para o todo, o que ele é torcida. E a supervisão não vai estar em Haraê, e é uma questão de bala, não vai estar ligada ao questão técnico, não é? Mas é, a área da supervisão lá hoje de CNE, o observador internacional, não vai estar em Haraê, não é? Ele é a eleição, não vai estar em Haraê, e, em geral, o serviço não vai estar em Haraê, também, a coordenação não vai estar em Haraê, oferecer o serviço não vai estar em Haraê, para participar da eleição. Sim, hoje, a situação não vai estar em Haraê, mas, hoje, o centro paralelo, o balão, não vai estar em Haraê, e, hoje, o centro paralelo, o INAP, no STM, agora, se, já estou em Haraê, reclamação, onde está, o que está em Haraê, para o assunto? O assunto de Haraê? Sim, o assunto de Haraê, nessa importante vez, e, a do protesto, o si, parte, tem eleitor, será, lhe lheu, quando vai, se reparticipação, e a paralelo, será. Né, também, e, tanto, tem que reconhecer, que, até, centro paralelo, foi uma que, estabelece, fome, e, é, o familiar, o eleitor, será, e, processo, não vai, registro, temos, processo, que, é, tu, senão, e, a supervisão, primeiro, também, em termos administrativos, né, não vai, para si, é, é, na área, ou, catá, ele, ou, 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 registro, né, lá, precisa, tem que ler, se, parte, selo, mas, bem, cidadão, né, bem, e, anão, emprato, ela, de, edil, lá, bafó, cari, registro, diretamente, por exemplo, nessa universidade, será, que, estourante, será, atámona, ninha, lista, mas, bem, lista, né, se, o ministério do ensino superior, e, entregamos, está, reliu, também, tá, e, dia 3, foi entrega, dia 8, nesse fator, e, registro, e, a nível, sucu, ninha, precisamos, tem que, declaração, de sucu, mas, é, na hora, a declaração, foi, ninha, nara, e, na, listo, a, parlemia, mas, depois, de, ba, siraba, haré, se, ninha, nara, leia, e, da, nemos, questão, e, da, que, tabela, tem, haré, e, da, questão, selo, e, tania, identificação, ba, siraba, catac, se, registro, precisa, que, iha, evidenciar, um, ane, tem, que, a, tudo, tamo, nem, ma, hoi, la, os, de, si, ne, ve, registro, protesta, ma, e, si, ne, ve, la, registro, mos, protesto, ne, tamo, ne, ne, a, malu, ne, depois, explicação, se, ne, a, muito, esta, foi, explicação, tamo, dan, vai lançar, né, tamo, vai lançar administrativo, né, lá, os, estão, be, o, essa, prato, bela, nasa, mais, e, tu, senti triste, tamo, é, ma, barra, maka, la, consegue, participa, né, sir, la, como, ser, direto, artikel 1, de, direto, de, fundamental, ba, sidada, o, da. Sim, han, so, oi, mo, cita, hari, a, di, a, di, a, 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 representante, si, candidato, presidente, balu, no, a, candidato, presidente, balu, ne, a, a, questiona, konoba, servis, stein, ni, ne, di, kata, ladun, ia, preparação máximo, un, say, Sim, a preparação é a supervisão do nosso CN, quando a gente está atuando, mas a questão de ser o nosso, também, e tem agentes de serviço, também, se formam, se tem o familiar ou a situação ainda, então, nem a gente tem atendimento no nosso. e quando é um paralelo, lá os direitos, para o hospital, nós temos a situação, e nós temos, que são os médicos, e eles estão no Moraz, e eles estão em Moraz, e eles vão antecipar a morte, e eles estão em Moraz. Então, nós estamos em 10 dias, e eles estão listas para estar aqui, mas nós estamos em Moraz, e de vez em quando, a gente está em Moraz, e eles estão em Moraz. Há muita dificuldade, porque é direto ao seu avô, mas ele não registrou. Mas o hospital foi em Lista Bálo, que estava com certeza, estava muito com o CNI, e estava com o voto, e estava com o tempo tão tarde, estava com o tempo, para considerar que estava na linha, estava com o voto. Nesse processo estava com o ralo, e a questão técnica do Bálo, estava com o trabalho geral do serviço. E agora, o tempo mais precisa, tem que ter muito tempo, a legislação, para passar recursos humanos para ele, para que ele tenha mais qualidade. Sim, e gostei. Nós temos a informação do Bálo e o Centro de Votação Bálo para que ele tenha fiscais e boletim de votos, e todos dizem que ele tenha um candidato para ele. Então, o que é isso? Sim, depois da distribuição do dia 11, para o município, então, o que é falado para atuar é verificar-los cada boletim de voto, antes de distribuir o Centro de Votação. Nós temos o registro de boletim de votos, e nós temos o registro, e que, de vez em quando, precisa clarificar. Nós temos o boletim de votos, e que a tinta está no fundo para o candidato de votos, mas também, de vez em quando, imprimir. Mas a representação do candidato, que está no CNE, está assim com esse acta, e quando ele usa o carimbo, ele utiliza para garantir o boletim do CNE ao dia e para a distribuição quando o CNE tem que ter uma transparência para o boletim, porque ele está no dia que está na preparação do CNE. Diego, você quer que tenha mensagem para o INLOR, para que o público questione o que ele torcerá, para que você tenha mensagem? Sim, o público está no dia que está na questão administrativa, ele consegue votar, mas hoje em dia tem que ter uma intenção, mas hoje em dia tem que ter um nome do órgão eleitoral, e o CNE tem que ter um nome do CNE, mas hoje em dia tem que ter um lançamento, mas hoje em dia tem que ter uma substância, mas hoje em dia tem que ter uma questão técnica, e ainda se espera a dia, e o protesto de CNE tem que ter um órgão eleitoral para servir o CNE e a qualidade dele. Obrigada. Obrigada. Obrigada.